Olá pessoal, estamos aqui na nossa 17ª aula, 17º vídeo, vamos falar como controlar um servomotor. Então, controlando um servomotor, de uma maneira bem simples, um servomotor consiste de um motor, de um sensor de posição e de um laço de realimentação, de feedback. Você vai determinar a posição desejada e eles irão se mover para este ponto. Bom, eles são controlados por um trem de pulso, PWM, para a maioria dos servos, um pulso de 1 milissegundo irá girar o servo para um lado e um pulso de 2 milissegundos irá girar para o outro, um pulso de 1,5 colocará o servo no meio, no centro. Vamos dar uma olhada aqui num servo muito utilizado por makers, por robistas. Temos aqui um servomotor SG90, o datasheet dele, as dimensões, as características. Então, a posição 0 no centro, 1,5 milissegundos. 90 graus positivos, que são à direita, movimento à direita, 2 milissegundos. E, menos 90 graus, o movimento aqui à esquerda, o ângulo de 90 à esquerda, 1 milissegundos. Vamos dar uma verificada aqui, nós criamos um circuito, está aqui o nosso ESP32, o servomotor. O negativo do servomotor tem que estar ligado junto ao negativo do ESP32, o nosso GND, o grau de terra. O positivo, podemos alimentá-lo, o negativo aqui, uma fonte externa, estou usando aqui 4 pilhas, 6 volts. No meu experimento que eu vou mostrar para vocês, eu estou utilizando uma fonte de tensão de 5 volts. E aqui, nesse pio laranja, está o nosso sinal de PWM. O PWM está sendo usado aqui na nossa GIO número 23. Vamos lá para o código. Temos, então, aqui o nosso código. Temos a instrução from machine import pin, PWM. Estamos importando as bibliotecas aqui da pinagem do PWM. From time import slip, estamos importando aí a função slip da biblioteca time. Vamos usar um delay. O nosso variável, eu chamei de servo 1, que eu tenho um segundo exemplo aqui com o servo. Estamos configurando o pino 23 como uma saída PWM. Estamos usando como PWM. A frequência de 50 hertz, que é a frequência aqui do nosso servo mecanismo. Vejam no datasheet, né? Frequência de 50 hertz. Aí nós damos uma instrução while, para criar um looping aqui, para ele ficar executando indeterminadamente esse ciclo aqui que colocamos aqui. Então, nós temos uma instrução servo 1DUT, 30. 30 é o nosso DUT. Se nós pegarmos aí 1023, dividirmos por 20 milissegundos, para cada milissegundo, nós vamos ter em torno de 50 DUT. Só que aquele é o valor aproximado de 1 milissegundo. No meu caso aqui, eu tive que colocar 30. Com 30, eu tive o meu ciclo aqui, o meu DUT, para fazer os movimentos. Foi 30 a 140. Então, em 30, eu obtive menos 90. Ele vai para a esquerda. Em 85, ele fica em zero graus. E em 180 graus, ou seja, o nosso 90 positivo, ele vai ficar aqui com 140. Opa, aqui faltou um negativo aqui, para indicar, né? Vou voltar de novo, ele para a esquerda. Então, eu vou fazer isso. Ele vai estar em uma posição qualquer. Ele irá para menos 90 graus. Depois, ele irá para o centro. Depois, ele irá para mais 90, ou seja, ele fez 180 graus. E eu vou mandar ele retornar para menos 90 graus. Vamos dar uma olhada como ficou isso daí. Veja, então, a montagem. Nós temos aqui o ESP32. Veja que o negativo está ligado aqui no GND do ESP32. O negativo também está ligado aqui no cabo do nosso servo. Estou usando aqui um ARM, um manipulador robótico, um braço manipulador de acrílico, didático. Estou usando o servo aqui do giro dele, na base. Nós temos, então, uma fonte adaptada, que está vindo ali, de 5 volts. Está ok? A alimentação do ESP via o cabo USB, comunicação. Eu vou executar a partir aqui do computador. Eu já salvei o arquivo que eu tenho aqui no computador. Então, vamos dar um RAM. Vejam que ele está à nossa direita. Ele está a 90 graus. Depois, ele está a 0 graus. E a menos 90, ou seja, 180 graus. Então, vamos executar aqui a instrução. Veja, que ele já foi direto, porque a minha instrução eu mandei direto para a menos 90. E agora ele está executando as posições. Então, ele foi aqui para a menos 90, 0, 90. Quando eu liguei ele estava em 90, ele veio direto para o menos 90, que a minha instrução está iniciando em 30 DUT, ou a menos 90 graus. Então, menos 90, 0, e 180, que é o meu 90 graus. Está ok? Essa é uma aplicação. Vamos para outra aplicação. Nesta segunda aplicação, nós estamos aqui fazendo com que a garra abra ou feche. Então, eu fiz aqui, eu defini a garra, um pequeno ciclo de execução. Vocês podem fazer várias definições aqui para várias operações, com o ARM, por exemplo. Mas agora estamos mexendo aqui com a garra. Deixa eu mudar a ligação do servo para podermos comandar a garra. Eu estou usando ainda o nosso pino 23, então vou ter que mudar a ligação aqui, vou ter que desconectá-lo. Não criei aqui um ciclo de... não criei um laço wire. Então, vamos ver aqui, ele vai executar uma única vez essa instrução aqui, em que ele vai fechar e vai abrir novamente a garra. Ok, pessoal? Vejam que ele fez um fechamento suave, que tem um laço for, fazendo com ele ir aqui da posição 31. Lembre-se que a nossa posição 31 é o menos 90. Em menos 90 ele está aberto, ok? E depois ele vai fechar, vai até 116, é a posição que ele fecha a garra. É claro que cada um de vocês vão ter que checar aí qual é o melhor dante para fazer a sua implementação, o seu desenvolvimento. Ok? Bom, pessoal, esse aqui era um exemplo que eu tinha para hoje. E até a próxima aula. Até mais!